Vai! Nessa semana, estreia na tela da TV Brasília, o programa Falando com Deus. Eu sou o padre Carlos Alexandre. Estarei com você todos os sábados, a partir das 18 horas. E vamos estar juntos até as 20 horas. É isso mesmo. Duas horas de muitas bênçãos. Venha viver momentos de adoração e muitas bênçãos. Tchau, tchau.